Para que serve Milicom? Milicom está indicado para o alívio dos sintomas de excesso de gases no trato digestivo. É também indicado na preparação intestinal, diminuição dos gases intestinais para a posterior realização de exames de diagnóstico por imagem. Como Milicom funciona? Milicom atua no estômago e no intestino, rompendo as bolhas de gases e facilitando sua eliminação. Milicom alivia e tira o desconforto do excesso de gases, provocado por deglutição de ar ou por alguns alimentos, especialmente na infância pela indigestão de certas fórmulas ou alimentos infantis. A simeticona não é absorvida pelo organismo e é eliminada e inalterada nas fezes. Contra indicações do Milicom? Não utilize Milicom se você tiver alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Em caso de alergia, a administração do produto deve ser descontinuada. Como usar Milicom? Agite bem antes de usar. Milicom deve ser administrado por via oral. As gotas devem ser administradas sem diluição ou diluídas em um pouco de água, leite ou outros líquidos frios. Evite refrigerantes. As doses poderão ser aumentadas a critério do médico. Não administrar Milicom diretamente na boca do paciente. Milicom não mancha a roupa e não contém corante em sua formulação. Instruções de uso. Idade. Bebê e crianças de até 2 anos, 2 a 3 gotas, 3 vezes ao dia. Crianças de 2 a 12 anos, de 3 a 5 gotas, 3 vezes ao dia. E adultos e crianças acima de 12 anos, dose de 7 gotas, 3 vezes ao dia. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Se este vídeo te ajudou a tirar as dúvidas sobre o Milicom, clique em gostei e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos como este. Inscreva-se no canal para acompanhar no canal para acompanhar no canal para acompanhar no canal.